O Repórter 10 agora se conta aqui já com os policiais do 6º DP, a Força Tática, os motoqueiros táticos, onde consegue fazer a prisão de uma quadrilha. Essa quadrilha, eles agem aqui na região, aqui na capital de Teresina, eles vieram de Timon, ali na região de Timon, um mora em Codó do Maranhão. Então a gente vai aqui conversar com o Joatã, a gente vai entrar aqui no distrito, mostrar essa formação de quadrilha que foram presos aqui na região do centro, já estavam na agência bancária para sacar o benefício. E a gente vai conversar aqui com os policiais. Joatã, como é que eles agem aqui na capital? Primeiramente, a gente foi, a gente há dias que vem fazendo essa investigação na circunstrição do 6º DP, nas agências bancárias, que são três aqui na circunstrição do 6º DP. E quando foi hoje, no horário de meio-dia, a gente reuniu a equipe de investigação aqui e nos deslocamos até um dos bancos aqui da circunstrição. Conseguimos fazer a prisão dessa senhora aqui de óculos, portando esta documentação falsa, certo? Portando esta documentação falsa, que não é dela. Segundo a gerência bancária, ela estava no banco fazendo empréstimos, confecções de cartões de crédito para saque de dinheiro. Demos voz de prisão. Fizemos a apreensão da documentação desses celulares e dessas documentações, já xeram, para poder fazer os empréstimos bancários. Não tem que atuar de uma pessoa, ele fala a verdade. 200 reais para comprar o remédio descontrolado. Por que ele pagasse 200 reais? Quem era? É o rapaz e a mulher. O nome da senhora do Codó que ele pagou 200 reais. O nome dela? Era a mulher. Qual daquela? O nome dela de Codó? Qual daquela? Essa ali lá de Codó. A filha da senhora da velhinha? Sim. A filha da velhinha, a filha da senhora mais velha. Ou era a senhora mais velha? Não, a filha dela. Quanto foi que a senhora tirou da última vez que a senhora veio aqui em Cerezinha? O empréstimo. O empréstimo, quanto foi? O empréstimo. Quanto foi que a senhora fez o empréstimo? Quanto foi que a senhora fez o empréstimo? Do carro que traz essas senhoras de Codó no Maranhão. Eu sou o genro dela. Eu sou habilitado. Tá aqui na carteira, sabe? Quem quiser pegar, tá tudo isso. Eu sou habilitado. O outro genro dela não tem habilitação. Ela me falou, O filho, vamos em Cerezinha. Eu digo, vamos em Cerezinha. Aí vim aí eu, aquela outra senhorinha pequena, que é a mãe da outra, a minha sogra e aquela outra. Aquela outra decidiu comprar uma máquina de pé. E a minha sogra disse que ia comprar um outro salão, porque ela tinha um salão de beleza. Certo. E aí nós viemos, encontramos aquela senhorazinha na Parada de Onde. Ela perguntou lá no Codó. Qual daquelas senhoras ali? O Maranhão, capitada. O seu Maranhão, sabe o que você tá? Isso. Se você vai trabalhar, ele tá, por exemplo, nós estamos vindo pra lá. Você quer uma carona, a gente assim me leva. Quanto é que você ganhava pra fazer isso? É só R$200,00 só. Você ganhava R$200,00? R$400,00 só pra trazer, só pra trazer, só pra trazer, só pra trazer. E o motorista lá, o rapaz de Maranhão? Meu gêmeo. Ele é casado com quem aí? Com minha filha, não sei. Você sabia que isso aí era crime? O que é que você tava fazendo isso? O que é que você fazia isso? Não, não sei. E no poder deles aí, foi encontrar dinheiro, Joana? Mostra pra gente aí, ó. Dinheiro foi encontrado no poder. Foi encontrado um dinheiro que ainda vai ser verificado. Mostra pra gente a quantidade de dinheiro que foi encontrado, já no poder daquela senhora que ela relatou pra polícia. Desse dinheiro aí, Joana. Ela disse que era pra fazer uma compra aqui em Teresina, mas tudo isso vai ser investigado. É interessante frisar que essas senhoras, algumas, têm até mais de 60 anos de idade envolvidas nesse tipo de criminalidade. Vão ser todas conduzidas à central de flagrante, responderão possivelmente pelo crime de estelionato, falsificação de documento, falsificação ideológica por estarem se passando por outras pessoas, e, por serem mais de três pessoas, elas também estão incluídas na formação de quadrilha. Hoje é a associação criminosa.